Odingue, não pegue nada, não pegue nada de mim, porque se você pegar você vai ver com minha sandália Tá tia Primo, ó que que foi, vai fazer cocô, verdade Também vai Mexendo nas coisas O que que é isso? O 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 que é isso? Catarro, isso aqui tira o catarro, incrível Hum, vou usar isso Vou abrir aqui O que vai dar? O que vai dar? Gente, quem foi que fez o castelo de noob mano? Quem foi que fez o castelo de noob? Tem um maior ainda Mas esse é de pró Meu Deus Meu Deus, quem foi que desenhou isso? Só que tem um problema Eu acho que tem que haver equilíbrio Nessa competição nós estamos buscando uma cantora pobre Moça que legal Vou tentar fazer um desce É... Eu vi aqui e não está mais naquele lugar do Tom E estava rasgado o papel É... Foi a Ângela Ah, Ângela, você vai ver Não, não mãe Não fui eu não, mãe Mãe Não fui eu não Não fui eu não Não fui eu não Ah, agora você vai ver Você vai apanhar com minha sandália Você vai apanhar com minha sandália Isso sim Isso sim A gente viu que eu e as decisões foram tomadas Não, mãe, não, 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 não Eu e minha amiga Luísa já sabemos quem está mais perto de seu trio que está aqui buscamos Não, mãe, não, 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 não Se apresentam como trio do próximo episódio E estão salvas da iluminação Não adianta chorar Não adianta chorar Você usou Meu talk of jovens Você usou meu talk of jovens Não use mais Mamãe, foi o Ginger E aquele amigna Ginger Ginger, você usou meu Meu tom Você usou meu tom Não, não, não Não Não, Zinho, não Eu sei que você Você vai ver Se você quiser Você apanha Você vai apanhar, Ginger Eu te falei Para não Para não fazer isso Não, não, Titia Não Não, Titia Não Não, você que vai apanhar, Titia Ô, tia Ah, já sei quem é o pai dela O pai dela é Ô, vovô Que que foi Meu filho Que que foi Que que foi Que que foi Meu filho Que que foi Meu filho Gente, o vô do Ginger é rosa, viu, gente? Não é que ele é menina, não. Ele é rosa e nem branco. Ele é rosa. Ah, minha filha, você tá querendo bater no meu sobrinho. Você vai ver, minha filha. Você vai ver. Você vai ver. Ele não fez nada. Mas, pai, ele usou meu Talk Trips só pra regenerar ele. Que ele tava doente. Ah, você vai ver. Você vai apanhar com minha sandália. Não, não, pai. Não, não, não. Não, pai. Pai, desculpa, pai. Pai, não, 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 pai. Pai, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 pai, 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 não, 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 pai, pai, por favor, pai, não, 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 pai, não, 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 pai, não, não, você vai ver, você vai ver, você não vai fugir, não. Pai, me desculpe Não vou desculpar Seu sobrinho é É mais inteligente do que você Pai, para de me chamar de burro Você vai ver É para você aprender Tá, tá, Ginger Você Merecia usar Ah, não Ângela O que você fez Com o meu livro? Nada, nada, nada Nada O que você fez? Você rasgou tudo Não, não, não Não rasguei, não Não, não, não Não rasguei, não Agora você vai ver Você vai ver Esse era meu livro do trabalho Agora eu vou ter que comprar outro Não, 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 não Não Fim Gente, aprendam Não use as coisas que sua tia mandar Também não quebre Igual a Ângela e o Ginger Ok? Tchau